Antes de mais nada, para que Deus possa abençoar o seu sonho e abrir caminho e afastar fofocas, intrigas e gente ruim da sua vida. Não importa o sonho, ao acordar, ore um Pai Nosso, ore um Salmo 23. Afaste gente ruim da sua vida, você merece ser feliz no amor, no trabalho e na vida pessoal. Sonhar que está plantando arroz, qual é o significado? Sonhar que planta arroz, a planície encharcada e o trabalho árduo, os plantadores de arroz enfrentam. Não é nada fácil, mas há de ser necessário para lá na frente colher o que esperava. Sonhar que está plantando arroz é indício de que o princípio, o seu caminho, não será fácil. Mas se souber aproveitar a oportunidade que irá aparecer na sua frente, bons frutos você vai colher. Dedique-se de corpo e alma e não deixe passar a oportunidade. Cavalo selado, passa só uma vez. Tenha muita atenção. Quer ter o seu sonho interpretado? Se caso esse vídeo não foi exatamente o que você esperava, deixe abaixo nos comentários detalhes sobre os seus sonhos. A hora, se é de dia ou de noite, com quem você estava. Se existe alguma situação atípica. Pode ser uma floresta, uma cidade, um carro. Você estava voando, estava nadando. Não importa a situação dos sonhos. Sonhos sempre são atípicos às vezes. Curta esse vídeo. Se inscreva no canal. O YouTube me avisa que um inscrito fez uma pergunta. Eu retorno nesse vídeo e respondo a sua pergunta. Ninguém fica sem resposta. Você merece ser feliz no amor, no trabalho e na vida pessoal. Você merece ter a resposta e a interpretação para o seu sonho. Sonhar com arroz. Significado? Sonhar com arroz significa pressários positivos relacionados ao trabalho, ao amor e ao seu dia a dia. É sinal de que você terá uma vida abundante e que as negatividades irão se desviar de você. Caso tenha sonhado com arroz, viverá uma fase romântica e feliz. Ver ou cozinhar arroz em sonho, fique sossegado, porque alguém desagradável vai afastar-se de você. Se você comer arroz em sonho, terá uma conversa proveitosa com alguém superior. Quando em sonho se joga arroz em recém-casado, é sinal de alerta para que não faça de surdo ao ser chamado, pois a sorte pode escapar. Plantar arroz em sonho, desfecho feliz em algum negócio. Ver uma plantação de arroz é indício de uma fartura e muita, muita felicidade, meu ser de luz. Significa necessidade básica, muita, muita sorte para você. Sonhar com dinheiro, jogo do bicho. Sonhar com dinheiro significa melhoria financeira, boas perspectivas de trabalho para os negócios e sorte no jogo. Receber dinheiro durante o sonho indica período de muita sorte. No jogo também aumento de salário e bons negócios. Acredite na sua sorte. Bicho, grupo, dezena, centena e milhar. Para você jogar no bicho, o bicho é leão. Grupo, dezesseis. Dezena, sessenta e dois. Centena, um, meia, dois. E um milhar, sete, um, meia, dois. Está aparecendo na tela, vou repetir. O bicho é leão. O grupo é dezesseis. A dezena é sessenta e dois. A centena é um, meia, dois. E um milhar, sete, um, meia, dois. Boa sorte em suas apostas. Excelentes ganhos. Megacena. Dezena, dezenas sugeridas. 05, 10, 26, 35, 38 e 44. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Loto Fácil. Dezenas sugeridas. 01, 04, 05, 06 e 09. 10, 11, 12, 13 e 15. 18 e 19. 20, 22 e 25. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Quina, dezenas sugeridas. 02, 17, 59, 62 e 80. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Plotomania. Dezenas sugeridas. 00, 03, 14, 15, 17, 18, 32, 34, 37. 46, 52, 54, 59, 60 e 62. 73, 85, 87, 91, 94. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Time Mania. Dezenas sugeridas. 12, 24, 29, 30, 39, 41 e 78. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Dupla cena. Dezenas sugeridas para o primeiro e segundo sorteio. Primeiro sorteio. 0, 5, 0, 8, 11, 15, 35, 43 e 43. Segundo sorteio. 0, 7, 0, 9, 12, 27, 43 e 44. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Dia de sorte. Super 7, 0, 9, 11, 16, 19, 22, 28, 30. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Super 7, 0, 9, 2, 21, 22, 29. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Mais milionária. Dezenas sugeridas e Trevo da Sorte. 07, 20, 22, 25, 43, 45. Trevo, 2 e 5. Está aparecendo na tela, boa sorte em suas apostas. Olá meu senhor de luz, lembrando você que diariamente aqui no canal, Signus Love, temos a leitura de tarô, de sim ou não. E também tarô de sim ou não para o amor. Não deixe de fazer a sua consulta. Faça uma pergunta e obtenha a resposta da espiritualidade. Meu senhor de luz, eu tenho uma mensagem importante para você. Deus mandou falar que essa semana, esta semana ainda, o milagre vai acontecer na sua vida. Aquilo que você tanto quer, vai realmente se realizar. Você crê? Você pode, você vai conseguir. Meu senhor de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama em dobro. Gostou do vídeo? Dá o joinha para mim, deixa o like, curta, compartilha. E se for possível, se inscreva no canal. E nunca se esqueça, que Deus possa realmente abençoar a sua vida. Eu sou o astrólogo Mai, com aquele beijo, e eu fui. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais, é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mas de verdade, eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você, aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo, interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-9964-3321 Repetindo, 43-9964-3321 Astrólogo Michael, te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje. Abertura 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 Legenda por Sônia Ruberti